Seu equipe tem deploiado um radar, Jabba! Eu tô fofo! Tem placa aqui ó, tem placa aqui em cima do barquinho Tá todo mundo quase cheio Vamos ver onde é que tem locha, tem uma aqui em cima Vamos nessa ali em cima ali ó, volta ali ó, vamos pegar a corda pra ir lá em cima Vem aqui ó Pode ser? Passou muito ruim, estão tudo em cima da gente aqui Vai, vai, vai que eu estou em cima, cara Tá tudo bem, eu tenho você Vem, vem, volta, 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 volta pra cá ó, vem pra cá ó Vamo lá onde eu marquei lá no... lá no... no laranja lá ó Pô, mas daí os cara vão ver a gente passando não Não, mas aqui é outra... não, é bem longe, cara Vem aqui ó, vamo subir aqui ó, tem uma corda aqui ó Vou subir primeiro ó Ó, vou deixar o dinheiro aqui, se eu morrer, não morrer com o dinheiro Eu posso viver com isso O cara pegaram o lowdown tem muito ruim Vem aqui ficar Aqui dá pra vir, aqui dá pra vir, vem, 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 vem Pode vir, pode vir O gas está movendo O tempo de contrato expirado, o objetivo foi perdido Lógico, loja aqui ó, loja aqui ó Lógico, loja aqui ó Nacionário Tem uma caixa de placa aqui no chão ó Eva aqui ó Vem pega pra levar Que que uma malícia ? Ah, vc ele fez uma massa aqui É, 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 está tudo Oh, os 20 está lá na frente, já, por... Ah, não tem algo da peguinha, né? Ah, eu vou ter que trocar o meu controle aqui Está cheio, cheio de cache plaqueado Deixa eu trocar o meu controle aqui Foi, Tumaco? Foi Sim, saiu lá do outro lado da rua, a ver esse subido passou por ali Goste, top, to gosto, to gosto Opa, tem gente sucida ali no lugar Aqui tem gente em cima Tem gente em cima Tem gente em cima Fiquei preliminado Cheguei, cheguei, cheguei Vai, tem gente aqui comigo Tô indo, tô indo Vem pra cá atrás, vem pra cá atrás, vem pra cá E eu bem um Boa Acho que era só esse Não, tem mais um Tem mais um Tem mais um, tem mais um vindo dentro da direita Direita Olha Vai, vai, vai Ah, acabei Tem mais aqui comigo Peraí, peraí Aqui, 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 aqui na caixa, nas caixas deles Tá indo aí PKD Tem um na loja ali Tem um na loja ali Tem um caiu aqui atrás, ó Cara, voltou pra pegar a arma dele Acho que tem mais um Não, acho que deu pra eliminado Não 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 Não, olha que o barulho deu O barulho deu O barulho deu Tem um na loja ali Que isso aí Obrigado por seu apoio Nós estamos muito forte Cara lá 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 Desceu Desculpa Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui embaixo Onde é esse cara? Ah, ele desceu lá para baixo Eles estão atirando lá para o cemitério É para o cemitério que vocês estão atirando? Então vamos focar no cemitério Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba Promoção Oito mil e cem reais Onde é que é uma loja? Vinte e quinhentos total Oito mil e cem Oito mil e cem Oito mil e cem Tem gente aqui embaixo Tem gente aqui embaixo nela Oito mil e cemitério Oh caralho Não acredito Oito mil e cemitério Oito mil e cemitério Tá caindo E aí que brevo tem Agora vão subir por aqui né Porque o gás tá pegando eles Ai caíram os caras Tem que ir. Tô na frente. Pô, nessa loja encontrar um Vantoso, né, cara? Tem loja que ninguém, ó. É. Meus dois 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 dois. Tivem, 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 tivem. Má 숨inho, sabe? Tá, tá na ín... Tá, tá na ín... ae 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 calma Calma. Tem placa? There you go. Dá pra ir na loja agora ou não? Bocetão ali ó, bocetão ali ó. Tinha ataqueiro, vou jogar ali pra mim então. Pega o bocetão ali motifornauto ó, tá aí senha. Fique consciente. O gas está movendo. Se a gente está passando atrás, tem um time inimigo que está passando. Ah, olha isso aí, olha a torre. Torre, na torre, ali os vãs. A torre, a torre é zuíço. Tem gente aqui na, 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 na... No vinhedo ali também. Sim. É, mas essa torre aqui o cara está marcando, olha lá ó. Derrubado. Alguém mandou o ataqueiro, alguém mandou o ataqueiro. Manda o ataqueiro lá, barba. Joguei, joguei, joguei. Jogou, jogou, boa. Peguei o vant tá. Vou deixar cinco e pouco aqui gente, ó. Porque eu não consigo comprar vant. Um pouco na loja. Deixei de grana também. Comprei o vant. Sobrou quatro mil. Eu vou com o vant pô. Compre um vant e o vant tá caindo no vinhedo ó. O que é que você está fazendo? Vem na nova zona de segurança. O gas está secaindo. E agora? O que o cara da torre morreu, Evandro? Ou o marco? Não. Compraram gente logo? Vamos jogar aqui lá? Vamos pegar eles? É, não importa. Vamos. Vamos jogar o taca aéreo aí. Espera aí, espera aí. Eu acho que não tá mais, né? Eu acho que não tá mais, né? Dentro da safe é aqui, ó. Location marked. Move up. Tem cara aqui do lado, o Mosco, ó. Aqui embaixo, ó. Nossa, tem muita gente ali. Subiu de novo, tá subindo de novo. Agora a barra, a gente já fez de gente ali. Vem, 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 vem. 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 Gente subindo aqui, hein. É vocês? Tá. É. Acai. O seu time está deploiando um radar, Jabba. Você atupe o inimigo, ó. Acai. 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 Que é onde sobe para ver, para tomar a Snipada. Acai. É a direcção. O doeste tá vindo aqui. Oh, tem cara aqui embaixo. Nós vamos ter que sair daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.